E aí eu comecei a olhar para algumas coisas, criar alguns modelos de, talvez, empresas que eu ia criar, justamente para estudar o modelo de startup, que era o que eu estava interessado. Nisso, me abri para uma sessão de brainstorming completa, que as pessoas falavam, eu queria aprender, não importa se a pessoa falava de NFT, eu ia lá e estudava. A pessoa falava de distribuição de garrafa, eu ia estudava, para eu entender, de fato, o que estava surgindo. E um amigo meu, o Mário, o Mário Espeziano, que grava junto no Critique, me ligou e falou assim, cara, estou com uma ideia de podcast. Do nada. Do nada, do nada, do nada. Estava na estrada. Você já consumia? Já consumia muito, já consumia os minhas do Flow desde muito tempo. Aí estava indo para São Paulo na estrada, falei assim, cara, estou indo para aí. E aí, o aberto ao sim, né? Aí fui para a casa dele, a gente trocou uma ideia, acho que umas quatro horas, que ele queria, na verdade, fazer um livro, que seria das histórias da empresa. Essas histórias que acontecem, falhas homéricas de estagiário, situações tóxicas que se vivem no mundo corporativo. E aí a gente falou, cara, mas se a gente fizesse histórias com um podcast? Que a gente possa conversar com pessoas diferentes, trazer amigos nossos, trazer pessoas que a gente se inspira. E a dinâmica é mais bacana, né? E aí entrou a primeira parte, que foi o mundo corporativo associado ao meu conhecimento da internet, de quem eram os expoentes, de já ser fã do Flow. Eu já era fã do Gaules antes, fã do Flow. Então eu já tinha uma conexão com esse mundo da internet. E aí a gente falou assim, cara, a gente tem que chegar no Flow, porque o Flow não tem hoje um produto de um podcast que está de fato interessado em falar uma coisa que não compete com eles. É uma coisa de fato que vai além, que é a parte de negócios, trazendo eventualmente pessoas, CEOs de empresa para falar sobre o negócio. Outra pegada, literalmente. E aí nessa semana que a gente conversou sobre isso, o Primo Rico veio aqui. E eles conversaram com eles que estavam querendo expandir e tal. E aí a gente falou assim, tá, a gente é do mundo corporativo, então vamos fazer algo inteligente para chegar no Flow. Porque senão, imagina quantas pessoas devem chegar no Flow todo dia. A gente falou, vamos criar uma caixa. E aí a gente pensou numa caixa, que ia ter um QR Code sem nada escrito para gerar curiosidade. E aí quando chegasse a caixa, o Igor ou o Monark iam olhar para a caixa e iam ver o QR Code e ia chegar no nosso podcast. E a gente ia conversar. Caraca. Porque é bom isso. Eu até recomendo que todo mundo faça o exercício. Se eu fosse chegar naquilo que é o meu objetivo, como eu faria da melhor forma possível? Cria o sonho. Então o sonho seria assim. Então a gente, de fato... Pera, pera, alguém. Quem não gosta de surpreender, né? Está todo mundo conectado? Está todo mundo se ligando no que ele está dizendo? O pó do pirlim-pimpim, a palavra mágica, o hábito de sésamo, não. Mas muito mais que isso, que é a palavra da disruptura, né? Exatamente. Por favor, desculpe-me, mas eu fui obrigado a botar um negrito nessa... Negrão, negrito. Isso é muito importante. Pense no que você poderia fazer de melhor, se não tivesse restrição de dinheiro, de contato, ou seja, você não tem nenhuma restrição. Você tem que ser capaz de pensar na melhor coisa e depois adaptando ela. Então a gente pensou numa caixa, ia ter o QR Code. Quando ele clicasse no QR Code, ele ia ser lançado para um vídeo nosso com um piloto. Do piloto ia ter um outro QR Code no final, para que se ele se interessasse de verdade... Mano, deu o maior trampo, né? Não, é. Isso a gente pensou. Ok, vamos para o modelo... Primeiro começa com o que seria o certo. Algo que gerasse impacto e que eles iam de fato receber e falar, pô, diferente do que eu recebo normalmente, que é um e-mail no contato arroba flow podcast. Nada contra, tá, galera? Continua mandando e-mail no contato arroba flow podcast. Mas é isso, 10 pessoas mandam e-mail no arroba flow podcast. 100, 200 pessoas. São muitas ideias boas, mas a gente não tem como absorver tudo. E aí o Mário decidiu mandar uma mensagem no LinkedIn. Em vez de fazer toda a caixa, ele falou assim, cara, ele é mais prático proativo. Aí ele falou assim, eu vou mandar mensagem no LinkedIn. E se não der certo, tipo, plano B, se não der certo, aí a gente vai na caixa. E aí também tem as coisas divinas, né? Que Deus coloca na nossa vida. Ele mandou na sexta-feira essa mensagem. O Igor, por sorte, nunca olha o LinkedIn, não olha nem o WhatsApp. Por sorte, ele tava olhando o LinkedIn esse dia que ele precisava de um contato. E aí fez a pop-up na hora da mensagem do Mário. E aí ele mandou um áudio e falou assim, cara, pô, gostei e tal, vamos trocar uma ideia. E aí eu vim no sábado, um dia depois, pra cá. E foi muito interessante, porque nesse finalzinho, né? Desse último mês pré-Flow, eu já tava em contato com uma outra startup pra fazer um projeto. Pra começar, eu ia entrar como CFO. Ia começar na segunda-feira, duas semanas depois dessa conversa do Flow. E aí eu conversei com o Igor e falei assim, caralho, cara, é isso. Tchau, 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 tchau.